oi gente bom dia sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje 19 de setembro acompanha a gente para mais um vídeo gente antes de começar o vídeo deixa o like, deixa o seu comentário, dicas, o que vocês querem que a gente mostre aqui para vocês, tá certo? acompanha a gente para mais um vídeo, vamos lá a gente está aqui na Sérgio Lira, Multimarcas, tem esses casacos aqui do Brasil, está chegando a roupa, tem esses casacos, corta-vento com capuz, de zíper, fica aqui na feira da Fundac, aqui ó tem vários padrão do Brasil, tem esse azul, tem esse aqui também, todos eles são com capuz, esse de adulto fica de 40 reais, e a partir de 5 peças, já sai no PC atacado, sai a 38 reais, tem esse aqui também ó para mudar daquele só o azul e o amarelo, tem outras estampas também, tem esse aqui, tem esse, ele infantil também, infantil fica de 30 reais, e no atacado a partir de 5 peças fica de 28 também, aqui tem outros também, tem camisa de time, tem casaco de outro time também, mas como hoje a gente vai tentar mostrar essa coisa do Brasil, depois a gente volta aqui, depois a gente volta aqui para a gente filmar o resto, está certo? Tem esse amarelo aqui ó lembrando que esses são de 40 reais, e a partir de 5 peças fica de 38, e o infantil, o infantil fica de 30 e a partir de 5 peças também fica de 28 reais, está certo? E esse aqui ó, e esse aqui ó, é o padrão normal, é o amarelo, esse aqui já é sem o capuz, para quem não gosta do capuz, está vendo? Todos eles tem um bolso, o bolso aqui ó, o material é bom gente, resistente, não é aquele fraquinho não, tem uns que são mais encorpados, outros que são mais fininhos, esse aqui é do bom, tem ela branca também assim ó, e tem ela amarela, sem a parte branca na lateral, todo amarelo, está vendo? Gente, eles também tem camisa, as camisas do Brasil ó, ela toda amarela, naquele material dry fit, fica de 25 reais, e a partir de 10 peças eles conseguem fazer um desconto para vocês, fica de 22 reais, eles também tem esse padrão aqui também ó, bem diferente né, que é difícil de encontrar também, Gola careca essa né, aí essa daqui ela é cerca de 20 reais, tem esse outro padrão aqui também ó, Esse aqui é bordado gente, bordado o símbolo do Brasil no peito, a gola já é diferenciada, está vendo aqui ó, detalhe na manga, na parte de trás, vem o número, tem esse padrão preto aqui também ó, Do mesmo jeito das outras é bordado aqui no peito, do mesmo jeito das outras é bordado aqui no peito, está vendo? E a gente tem uma variedade de muitas, muitas coisas aqui no banco, depois a gente vai voltar para fazer um vídeo de, só de esporte, todos os times né, porque aqui a gente está falando só do Brasil, está certo? Tem a preta também, tem a preta também, tem a preta também, para quem gosta dela preta né, para ficar diferente, aí tem a padrão que é a azul, e a amarela, Gente, lembrando que os casacos ficam de 40 reais, e no atacado a partir de 5 peças fica de 38, adulto e infantil eles tem de 30 reais, e fica de 28 no atacado, está certo? Gente, obrigado também, deixando um lembrete, agradecer para vocês, que tem colaborado aí com o canal, divulgado, curtido, compartilhado, e também o apoiado da gente, mandando pix também, valeu, brigadão! Gente, essa mercadoria vocês encontram aqui na Sérgio Lívia Multimartas, aqui está o WhatsApp deles, a partir de 5 peças eles fazem o preço de atacado, fica aqui na rua 10, na quadra A, na feira da Fundac, O senhor entrega em excursão também, entrega em excursão, pronto, ele entrega em excursão também, vocês entrem em contato, pede para separar a mercadoria, e ele desenrola com vocês, e faz a entrega quando vocês chegarem aqui, está certo? Está o WhatsApp, qualquer coisa pode entrar em contato com eles, valeu! Gente, encontrei essas camisas aqui também, ó, um material muito bom, de um modelo diferente do que tem aí pela feira, elas ficam de 20 reais, E a partir de 10 peças, eles fazem aqui, a 18 reais, está certo? Tem essa aqui, ó, esse padrão aqui, Tem a logola color branca ali, ó, que é um modelo mais retrô, né, do que antigamente, Tem essa preta aqui, que é um padrão que o pessoal está começando a usar agora, E tem essa aqui também, É esse aqui, esse aqui é o feminino, né? Isso, é! Esse modelo aqui que vocês estão vendo agora é o feminino, É o mesmo padrão do masculino, Muda só o corte, porque é feminino no caso, né? Mas o valor é o mesmo, fica de 20 reais, e a partir de 10 peças, E esse papai viria, tá de 40 reais? Eles fazem a 18 reais, está vendo? Entrega e excursão também, é só entrar em contato com eles, Eu vou passar o telefone no final, Deixar o contato, vocês falam com ele, Fica aqui na rua, na feira da Fundac, Na rua 32, na quadra D, Fica bem pertinho aqui do portão 4, né? Fica pertinho do portão 4 aqui, ó, Pra quem vim procurar aqui, camisa do Brasil, Já sabe onde encontrar, Com preço bom, a qualidade é boa, Eles entregam e excursão também, E tem preço pra atacar, tá certo? Gente, o contato desse fornecedor aqui é o 9-71-12-26-16 9-71-12-26-16 Aí vocês falam com o Lenilton e Andréa, beleza? Aí vocês passam o pedido, Eles entregam a excursão, Preço de atacar, tem preço de varejo, Tá certo? Valeu e obrigado! Gente, aqui na feira da Fundac, Eu também encontrei essas camisas aqui do Brasil, ó, Elas, tamanho maior, Pra adultos, Fica de 8 reais, Tem elas nessa champa aqui também, ó, Com cores do Brasil, né? Ela é tipo baby look, gente, Tem elas assim, ó, de 8, adultos, Essas ficam de 8 reais, E tem elas infantil também, Eu vou mostrar pra vocês, Tem ela adulto, de 8, E tem elas infantil também, ó, Infantil, Ela é maiorzinha, De 7, Ela é pra criança, De 2 a 5 anos, Elas ficam de 7 reais também, Tá certo? Tchau! O corte dela é tipo um modelo baby look, gente, Aí essas aqui, Elas são tipo aquelas dry fit, O pessoal tá usando, Beleza, gente? O banco fica aqui na, É a LM Confecções, Fica na quadra D, 29, Fica aqui no setor da Fundac, Eu vou passar o telefone deles pra vocês daqui a pouco, Tá certo? Gente, aqui tá o telefone de contato deles, Fica aqui na LM Confecção, Tá certo? Tem o WhatsApp deles, É Leo e Neide, Essa daqui é quanto? Essa fica de 7 reais, 7 reais, Vocês entram em contato com eles, Entregam em excursão também, Tá certo? Preço bom, De atacado já, 7 e 8 reais, Tá certo? Entram em contato com eles, Eles entregam em excursão, Vocês ligam pra eles, Eles separam a mercadoria e entregam pra vocês, Fica aqui no setor da Fundac, Na rua D, Tá certo? Tá o telefone usado, Vocês vão em contato com ele, Fala com eles, Beleza? Valeu e obrigado! Gente, Tá aqui perto da entrada da Feira do Paraguai, Encontro essas camisas daqui, Elas ficam de 15 reais, O tamanho é adulto, O banco aqui tem muita coisa do Brasil, Fica bem perto da entrada do Paraguai, Tem esses chapéus aqui também, O chapéu fica de 10 reais cada um, O chapéu fica de 10, As camisas, Fica de 15 reais, O chapéu, A bandeirinha do Brasil, Aí tem ele no padrão amarelo, No padrão verde, Vou mostrar o verde pra vocês também, Aí tem o padrão dele verde, É o mesmo jeito do amarelo, Muda só as cores, Tem a bandeirinha do lado também, Aí tem a bandeirinha pra colocar no carro, A bandeirinha pra colocar no carro, Ela fica de 4 reais, 20 reais, É aqui ó, Aí tem a bandeirinha de 4 reais, Chapéu, Fica chapéuzinho de 10, As camisas ficam de 15 reais, Aqui ó, E a bandeira grande, É que tamanho ela? 1 metro e meio, Bandeira do Brasil de 1 metro e meio, Ela fica de 20 reais, O telefone de contato deles é o 9, 8363, 9394, Falar com o Play, Fica aqui na entrada da feira do Paraguai, Beleza? Aqui as bandeirinhas pra cá, Não fica de 4 reais? Gente, Esse foi o vídeo de hoje, Espero muito que vocês tenham gostado, Gente, Eu não se esqueço de compartilhar, De curtir, De divulgar o canal, Mandar dica do que vocês querem, Que a gente mostre aqui pra vocês, Beleza? Obrigado pelo apoio que eu tenho usado, Lá no Instagram também, E curtindo a nossa página também, Gente, Fica curtindo, E compartilhando, Não se esquece de dar o like, Tá certo? Isso ajuda muito, E fortalece o canal, Gente, Esse foi o vídeo, Espero muito que vocês tenham gostado, Um beijo, Fica com Deus, E até o próximo vídeo, Tchau! 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 Tchau!